Um, dois, e um, dois, três, e um! Um, dois, três, e um, dois, três, e um! Um, dois, e 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 um, dois É isso aí? É isso aí. Ah! Oh, meu Deus! Não é o meu canal do YouTube? O que você acha? Você gostou? Sim! Você gostou? Sim. Aqui estamos. Vamos a chegar na outra coisa. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.